Olá, gente! Eu me chamo Roberta Moura e eu me chamo Vanessa Alegria. Aqui do Portal Bota No Ar, nós estamos aqui para te convidar para se inscrever, curtir e compartilhar o canal. Sabe por quê? Porque nós falamos de fofoca e é muita fofoca, gente! Você quer ficar aí por dentro de tudo que está rolando nas redes sociais? Falamos de quê, Vanessa? Essa BBB21, celebridades, novela, tudo o que vocês adoram! É isso aí! Então está esperando o quê? Se inscreve, curta e compartilha e fica ligadinho porque todo dia nós temos vídeos! Tchau, gente!